Nothing more for you Opa! Você já fez alguma loucura de fã por algum artista quando você era mais criancinha? Não, nunca. Nunca? Na minha época era Balomágico, Fopão... O Baldomiro era a época dos Beatles, pô! Você nunca fez uma loucura de fã? Não, não, nunca. Não, mas agora eu faço. Sou apaixonado por chiclete com banana. Ah, é? Lógico, chiclete com banana é tudo e bom. Chora, grita... Chorar não chora, mas eu vou correr atrás dela no Brasil inteiro. Ah, é? Lógico. Já! Forte! Xuxa! O que você fez na época da Xuxa? Eu consegui subornar, foi quando ela fez aquele show no Verdão. O máximo que eu fiz foi guardar alguma coisa que um deles tenha me jogado e tal. Mas isso quando mais nova hoje... Não é daquela de ficar descabelando, gritando... Não, 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 não. Agora, em nível nacional e em nível regional, quais são os artistas que você curte, trabalha e você é fã? Qualquer estilo de música? Não, qualquer estilo que você gosta, gente. Olha... Um nacional e um regional. Nacional, eu gosto muito da Ana Carolina. Regional? Alessira e Alessandra. Ana Carolina e Alessira e Alessandra. Continuamos aqui no Anaue Bar e Restaurante. Pra você! Continuamos aqui no Anaue Bar e Restaurante na Terça Cusca Sertaneja bombando. Mega show de Alessira e Alessandra. Pra você! Demorado, Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem! Curtindo a balada aqui no Anaue? Opa! Sempre! Todos os acertos que estamos aqui, né? Prestigiando. E hoje com a Alessira e Alessandra, né? Adoro o show deles e vamos curtir, né? Continuamos aqui no Anaue Bar e Restaurante. No mega show de Alessira e Alessandra. Pra você! Demorado a dupla sensação no momento. O novo produto do mercado. De Cuiabá pro Brasil, com certeza, hein? No produto? Você chama isso de novo? É verdade! Pelo tempo que já tem de carreira. Bondade sua, né, João? Bondade. É um prazer imenso estar com você. Mais uma vez o seu programa. Maravilhoso, né? Pra você. Aqui, juntamente com o João Oliveira. Ele chama a gente de novo só pra querer agradar a gente, né? Mas é um prazer imenso. Mas eu acho que nós só temos a agradecer a Mato Grosso. Ao povo de Mato Grosso que proporcionou pra Alessira e Alessandra. Apesar de sermos goianos, proporcionou pra gente o que a gente nunca teve. Foi o carinho que o público tem, o reconhecimento que o público tem com o nosso trabalho. As oportunidades que a gente tem nesse estado. Então, por isso, por onde a gente vai, é lógico que nós vamos esquecer as nossas raízes. Nós somos goianos. Mas por onde a gente passar, a gente sempre fala, nós somos coiabanos de Goiás, entende? Um goiano morando em Cuiabá e fazendo sucesso por aqui. Agora, o público que está hoje aqui na Nauê demonstra o carinho que a cidade de Cuiabá tem por Alessira e Alessandra, né Alessira? De agora em diante, aumenta ainda mais a responsabilidade de vocês, né? Rapaz, mais uma vez, foi... a gente ficou surpreso com o público. Eu também, confeto pra você que eu fiz. E, através do seu programa, né, gostaríamos de mandar um beijo carinhoso a todos os ouvintes, todos os telespectadores, pessoal que compareceram em massa aqui nesse dia maravilhoso. É de coração que a gente agradece. Hoje, acredito eu, e eu acredito também que o Alessandro vai dizer a mesma coisa, que naquele dia que você nos entrevistou aqui, eu estive conversando com os proprietários, né, o Júnior, o Fernando, eles disseram pra gente que foi recorde de público do ano. Eu acredito que hoje nós estamos quebrando o recorde do nosso próprio recorde. É por isso que eu falo. Quando Deus coloca a mão e abençoa, não tem esse negócio. O Vitor e o Léo estourou por força da música deles. Não é de muito jambar em rádio, não. O povo levou a música pro sucesso. E vocês estão acontecendo a mesma coisa. Como ele falou, falou, João, o Vitor e o Léo, entrevistando ele, João, a gente saia de uma cidadezinha pequenininha no interior de Minas, e a gente tá fazendo sucesso no Brasil inteiro. Então a mulher ainda falou que ia morrer gente, que ia ter explosão, e teve explosão, uma explosão de amor, de alegria, quer dizer, tudo contra e os caras ainda conseguem arrebentar. Eu acho que vocês estão no mesmo caminho. Isso prova o carinho que vocês têm pelo público, a dedicação do trabalho. E onde Deus coloca a mão e abençoa, ninguém tira. Pode ficar tranquilo, Alessandro. Com certeza, né? A gente tem muito aqui que agradecer a Deus. Pra começar a agradecer agora, acho que o resto da vida ainda não dá tempo de a gente agradecer. É, lógico, tem muita gente boa no mercado. O caso de Vitor e o Léo merecem. Não são artistas feitos, né? Exato. Não foram fabricados. Aquilo ali é talento mesmo. Tanto como intérpretes, como cantores, como compositor, o Vitor. Acho que merecem. Eu não tenho inveja de sucesso nenhum. Eu tenho aquela inveja assim, de falar assim, pô, eu vou chegar lá. Exato. Sabe? Não aquela inveja destrutiva. É a vontade. Cada vez que eu vejo gente nova arrebentando todos os anos, gente nova fazendo sucesso, é o que dá mais força pra gente, motiva, né? Porque não é aquela mesma mista sempre. Todo ano tem uma dupla estourando e a gente pensa assim, bom, o ano que vem vai ser Alessandro. A gente tá trabalhando pra isso. A gente sempre faz nosso trabalho voltado pro público, pensando no que as pessoas vão achar do nosso trabalho, né? A gente não faz trabalho pra gente, porque se fizesse o trabalho, gravássemos música pra nós, acho que ninguém viria no nosso show pra ver. E mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que vieram aqui na Naue hoje, né? Aquela outra vez que nós estivemos aqui foi recorde público. Hoje me parece... Agora estamos batendo o recorde de você mesmo. Me parece. Me parece que nós vamos bater hoje o recorde. Tá entupido, um calor, né? Um calor humano, um calor total aqui. E a gente veio aqui com o maior carinho, mais uma vez mandar um abraço carinhoso pro Júnior, pro Fernando, que deram oportunidade pra gente. A gente espera poder estar sempre aqui, independente do que aconteça, que vire mega sucesso. A gente quer sempre ter esse contato íntimo com o nosso público, porque aqui a gente considera que a gente tá na nossa casa, com a nossa família, que é o nosso público aqui de Cuiabá. Agora vamos fechar com chave de ouro aqui. Primeiro as considerações finais aqui do meu Alessir. Depois o Alessandro, logo depois, ele vai dar uma capelinha pra vocês que estão em casa, com certeza. Deixa a mensagem final sua aí, meu querido Alessir. Ah, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, né? Toda a sua equipe, né? E dizer que é sempre um prazer estar sendo entrevistado por vocês e dando um abraço, aquele abraço carinhoso. E depois, a hora que terminar aqui, nós vamos tomar uma gelada. Vamos tomar uma gelada. Vamos junto, viu? E vocês estão intimados, dá um alô pra mim lá. Falar um abraço pro meu amigo João Oliveira. Vamos dar um abraço pro meu amigo João Oliveira. Vai esquecer, hein? Agora são as considerações finais, meu querido Alessandro. Mais uma vez te agradecer, João, pelo carinho. Teve um dia que vocês deram um flagrante em mim, que eu vou registrar agora. Me pegaram bebaço lá no Jerônimo, lá me filmaram de longe. Ele que é da câmera, ele é discreto. Só no Mocó me pegando. Vamos dar um abraço pro Chicão. Vamos dar um abraço pro nosso amigo Chicão, da Radade. E cadê os negócios que você prometeu pra nós? Já tá organizado, né? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Beleza. Grande Chicão. Viu? Vocês me deram um flagrante. Você mesmo, seu cara de pau. E eu tava... Eu tinha tomado todas lá no Jerônimo. E o pessoal me pegou no momento de descontração lá. Mas tá valendo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, João, pelo carinho que você tem com a gente. Obrigado a todos vocês de casa. Todo o público de Mato Grosso. É, com certeza vocês vão estar sempre... Independente do que aconteça na nossa carreira. A gente tem que mudar pra São Paulo. Que os caminhos levaram pra Portugal. Com certeza o Cuiabá faz parte da nossa vida. Nós estamos há seis anos aqui. É. E agradecer mais uma vez todos os nossos amigos, colaboradores, patrocinadores que dão força. E aquelas pessoas que compram o nosso CD. Mesmo que seja pirata, que não tem condição de comprar o original. Que compre pirata, que gosta do nosso trabalho. Um beijo muito carinhoso. Que Deus lhes pague tudo o que vocês tem feito por Alessandro Alessandro. Moçada, o que eu vou falar dessa rapaziada é o seguinte. É o que eu costumo falar. Eu trabalhei muito tempo com um cantor chamado Jay Maluco. Hoje ele é um mega empresário do lado do forró e tal. Dono do bando do forró, do bando sertanejo e tudo mais. Eu não tenho dúvida nenhuma, Alessir e Alessandro, de que o caminho de vocês está traçado. Agora basta vocês realmente saber realmente administrar isso. Porque o sucesso não é fácil. Chegar no sucesso é difícil. Manter é mais difícil ainda. Mas tenho certeza com a humildade de vocês, pela bagagem que vocês têm. Com certeza vocês vão chegar lá e vão representar bem Mato Grosso. E que Deus ilumine essa caminhada de vocês aí. Que vocês sejam felizes para sempre. Amém, irmão. Obrigado. A nós todos. Exatamente. Continuamos aqui no mega show de Alessir e Alessandro no Anauê. Agora uma caperinha da dupla que é sucesso. Em Cuiabá. Em Mato Grosso. Na região centro-oeste. E em breve no Brasil. Pra você. Quero ver teus olhos sorrindo. E dizendo que me ama. Quero te ver dormindo. Comigo na mesma cama. E acordar te sentindo. Dentro do meu coração. E o e a. Dentro do meu coração. E o e a. Dentro do meu coração. Nada mais para você.